Bandeirata, apresentação Eric Von Brexler Bem senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas e todos vocês que acompanham, claro, o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, Bandeirata. Que legal! E claro, você continua acompanhando em todas as nossas redes sociais, o facebook.com.br, Bandeirada, nosso twitter, arroba pgmbandeirada, tem o instagram também, o arroba programa Bandeirada, o youtube.com.br, nosso canal lá também, você que acompanha pelo agregador de RSS tá lá, is.gd.br, RSS Bandeirada, e você pode procurar também Bandeirada no Spotify, no Deezer, no Apple Music, na Google Podcast, você procura lá, programa Bandeirada, estamos nós ali. E também, claro, estamos sendo transmitidos também pela Rádio Júlio Spot e pela Rádio Spot Net, que você acompanha nas redes sociais de cada uma dessas webissoras, e também pelo celular, usando aplicativos Rádios Net, disponível para Android e iPhone. Certo, pessoas, estamos aqui hoje, eu apresentando e gravando o programa, porque o senhor Rodrigo Vila, ela precisou resolver umas tretas da vida pessoal dele, também é coisa só como um trabalho, né? Porque se a gente não trabalhar, a gente não consegue botar esse programa aqui pra frente, pra sustentar essas tretas todas. E, enfim, vamos ao que interessa, vamos ao nosso programa, que é a edição 332, se eu não tô enganado. Eu esqueci o número, mas o que importa, o que importa é que temos todos aqui, começando, claro, pelo senhor Carlos Alberto Martins, que hoje tá um pouquinho mais de boa. Não deu nenhum palpite polêmico, não ficou enchendo a nossa paciência, então eu vou conseguir fazer o programa hoje sem precisar xingar muito nem ele e nem os parentes dele, não é isso? É isso sim, Eric, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos ouvem. Destaque inicial, fim de semana nos Estados Unidos foi fim de semana de dia do trabalho e teve gente que não teve trabalho nenhum quase em ganhar a prova da NASCAR, a primeira dos playoffs. Ok, começamos bem, né? Começamos com a treta aqui e hoje temos aqui, participando aqui do programa, esse eu vou ter que dar uma pequena... Eu vou ter que esticar um pouco a explicação, porque é o seguinte, pra quem não conhece a história, eu conheci o Rodrigo Villela através de um fórum, de uma página chamada grandprigames.org, que é uma página que oferecia atualizações de um jogo de corrida especificamente, a série Grand Prix da Microprose. Inclusive, algumas das vinhetas que você vê no programa são desse jogo, da Fórmula 1, do GP2, do GP4 também teve vinheta, né? Pra participar do programa também, já que o Rodrigo não tá podendo participar hoje, eu resolvi desenterrar um dos integrantes daquele fórum que também fazia mod pro jogo e que eu também conheci lá no... nessa página e hoje ele veio aqui, né? Entender como que funciona este programa chamado Bandeirada. Vamos dar as boas-vindas para o senhor Mário Júnior, seja bem-vindo ao nosso programa e eu espero que... que você não se arrependa depois. Beleza, pessoal, boa tarde aí, Eric, Carlos, valeu pelo convite, Deus me proteja, vamos perder a virgindade nesse programa e ver como é que funciona, né? Acho que dá pra comentar alguma coisa da Fórmula 1 e da Fórmula 2 também, vamos lá. Ah, Fórmula 1 e Fórmula 2 também, teve muita coisa pra contar, aliás, ô Carlos, Oi! A treta que eu tenho que contar aqui, estamos nesse programa aqui, né? É... é... eu com a Gemmaia há quase 15 anos, o Carlos com os Minions dele e nós temos também... Há quase 15 anos também. Pois é, e tem o Mário que já é casado e também é pai de gato que nem eu, né? Ou seja, depois de... desde fevereiro de 2017, este é um programa novamente dominado pela monogamia. Você que esqueceu essa piada, procure nos programas mais antigos que você vai entender qual é o meme dessa piada. Se você não entendeu a piada, não tem problema, a gente ignora. Por quê? Porque é só hoje também, depois o Rodrigo volta. Vamos começar o programa, vamos começar essa bagaça aqui, vamos começar aqui o Bandeirada, a produção já tá preparando a vinheta aqui, então vamos começar que teve história se escrevendo na Fórmula... agora dá pra falar com um pouco mais de gosto, Fórmula 1. Vai! Fórmula 1 Grande prêmio da Itália em Monza, que a princípio parecia ser mais um passeio de Lewis Hamilton e sua Mercedes preta, mas aí... aí tá o pessoal já zoando, né? Pessoal zoando. Ah, Kevin Magnussen salvou o final de semana, ele e o Leclerc, né? Salvaram o final de semana porque a Mercedes deu uma de Ferrari, cagou a corrida do Luizinho e nós tivemos a vitória de Pierre Gasly. O hino da França se tocando de novo no pódio desde 2008 com a vitória do Alonso lá no grande prêmio de Fuji. Quer dizer, já são... Doze, quase doze anos. Quase doze anos. E se você... isso sem contar que há doze anos, que no caso toca o hino da França, seja por montadora ou piloto. Agora se a gente focar só em piloto, já são vinte e quatro anos no longínquo GP de Mônaco de 96, onde ninguém quis ganhar e a vitória caiu no colo do Panis. E o melhor, o... o Gagite é três meses de idade naquela época. Olha o que pensa. E detalhe, eu comecei a pegar aqui, Eric. Saca só, noventa e seis a vitória foi do Panis. Alguém esperava? Não. Doze anos depois, GP da Itália 2008. Quem venceu? Vettel de Toro Rosso. Alguém esperava? Menos ainda. Doze anos depois, quem venceu? GP da Itália. Ah, tá de zoeira, velho. Sério isso? De doze em doze anos, a Fórmula 1 proporciona alguns momentos meio... meio loucos. Ok, então... Tem que gostar muito pra ser pra doze anos, hein? Tem que gostar muito pra ser doze anos. Cara, não, tem problema não. Então a gente encerra o programa aqui, volta em 2032 pra ter uma corrida bacana. Só se for, né? Mas vai dizer... Aí o Hamilton vai estar com quase 50, com 13 títulos. Ganhando ainda, lógico. Ainda ganhando, lógico. A gente vai estar noticiando a última vitória dele no fim de semana anterior. Santo Cristo. Mas também, vamos porra! A gente vai ter a treta de Killian Harvick e o Braxton Busch nas categorias de base da NASCAR. Que isso? Carlos, volta pra cá. Não começa tu também. Ô, Mário, vamos lá. Deixa eu falar um negócio... Deixa eu ver aqui. Você viu a corrida, você deve ter... Tipo, deve ter achado, pô, 44 vai ganhar de novo. E aí o Magnussen faz o favor de parar na entrada do boxe. E aí o acidente do Leclerc. E aí depois que deram o stop and go pro Luizinho, temos uma corrida. É, foram duas corridas, né? Acho que a primeira parte da corrida que era a mais previsível, ela começou a desenhar lá no treino livre ainda, né? Na sexta-feira. Porque já tinha ficado muito claro ali que a estratégia tinha de ser uma parada pra todo mundo. E depois no sábado isso ficou ainda mais óbvio que seria uma estratégia única pra todo mundo. Quando todo mundo classificou com pneu macio no Q2. Ou seja, não tinha muita alternativa pra corrida, né? Era fazer com pneu macio ele ter a volta 20, mais ou menos, que a Pirelli tava prevendo. Pra ir ali pra frente e ir na segurança do pneu duro ou botar o médio e ver o que dava, né? Então essa é uma corrida muito óbvia, como não tinha sido na Bélgica. Na Bélgica foi pior, porque o timing do safety car acabou confirmando uma estratégia comum pra todo mundo. Mas aí como você tava comentando, né? Na Itália foi bem diferente. Nessa primeira metade da corrida tem algumas coisas aqui que me chamaram muito a atenção, né? O Bottas teve uma largada medonha, né? Péssima. O cara conseguiu apanhar as McLarens do Ricardo, sei lá mais de quem. E acabou a primeira volta ainda na cara de pau lá no rádio. Dizendo que for o pneu, alguma coisa assim, né? Teve que ouvir do engenheiro dele que, então, meu amigo, tá tudo certo aí, né? Tô com o barco. Esse foi um momento vergonha alheia, né? Pro Bottas. Bottas, definitivamente. Acho que ele só tá na Mercedes porque... Pra não fazer frente pro Luizinho. Só pode. Só pode. Fica assim, o domínio da Mercedes é tão grande que mesmo o Bottas indo mal, ele tá no pódio sempre. Então é difícil falar que o cara não tem resultado também, né? Sempre. E o Hamilton, a última coisa que ele quer é um competidor forte ali com ele, como foi o Rosberg no momento. Então, eu acho que ele fica. Não porque não tem gente melhor, mas pelas circunstâncias todas, né? Foi o que eu falei, não tem ninguém pra fazer frente com ele. Não, e sem contar que ele já renovou esse pra ano que vem, né? E tipo, renovou do tipo, assumir o segundão mesmo e dano assim, vou ganhar dinheiro pra Dedéu com ele. O ponto é esse. Tá fazendo bem pra conta bancária dele, né? E posso falar uma coisa? Leclerc foi esperto, hein? Porque se ele não fizesse aquela presepada na parabólica, ia empatar em Mugella, hein? Olha a teoria da conspiração já. O que eu já ouvi... Não, os dois. A Haas também, a Haas parando ali na entrada do pitlane e a Ferrari. Os dois arregaçando na... Quer dizer, o... Mas eu não sei nem tanto, porque ele não foi abandonando. Agora, o Leclerc, meu, rapaz, que paulada. Que paulada, né? Que paulada. E passou ao vivo, né? A câmera tava pegando, a saída da parabólica ali, os carros passando, e pegou ao vivo quando ele perdeu o controle e esborrachou na barreira. Isso foi bem impressionante. Possivelmente o R cada semana, né? Mas enquanto a gente ainda não tá na hora, mas vamos lá. Não, é, teve outro, teve outro. Mas segue o barco, segue o barco, segue o jogo aí, Eric. Um dos indicados. Um dos indicados. Mas vamos lá, prosseguem. Então, eu queria concluir a primeira parte da corrida aqui bem brevemente, né? Porque a McLaren conseguiu pular lá pra P2, P3, com o Sainz e o Norris. Porque ali eles já estavam garantindo a desembolta da corrida. Red Bull foi lá pra trás com o Albon e com o Verstappen. Daí pra frente também não conseguiram fazer nada, né? E aí se formou um trenzinho, né? Teve ali uma briga do Pérez e o Norris e tal. E ficou um trenzinho do Norris, Pérez, Ricardo, Bottas e Verstappen. Ficam naquela lenga-lenga. Aí a gente tava chegando perto, já era a primeira parada. E tava com aquela cara, pô, o Hamilton vai ganhar, vai ficar esse trenzinho do DRS aí pra trás e não vai acontecer nada, né? E aí que as coisas começaram a se desenhar pro Gasly. Porque mesmo antes de acontecer tudo que aconteceu ali, com o acidente, bandeira vermelha, Magnussen e tal, a única estratégia diferente que de fato tinha um desenho legal pra corrida era dentro da Fotauri, porque o Gasly largou entre os dez primeiros e largou com o pneu macio, né? O Kivic, companheiros de equipe dele, largou com o pneu duro. Uma ou duas posições atrás dele só. Então ali tinha alguma coisa pra acompanhar na corrida em termos de estratégia, né? E o que aconteceu? O Gasly foi um dos primeiros a parar no box antes de acontecer a confusão toda. E aí aconteceu do Magnussen abandonar ali, parar o carro perto da entrada do box e saiu o safety car e parou Giovinazzi e Hamilton. E depois todo mundo foi entender que tinha uma indicação na da esquerda da pista que era um X vermelho que não podia entrar no box, né? O problema é que essa indicação, até ela tava tretando lá no grupo lá da Super Live, não tava essa indicação clara. Não digo nem pros pilotos, mas ela tinha que tá clara tanto pros pilotos como pra quem tá de fora vendo. Porque, tipo, eu sei que na saída do pitirante tem um sinal ali. Pisco uma luz azul quando tem um carro descendo a réptil a toda. Mas pra ali, pra resolver, nada como um cara na entrada do box ali, canto? Com a bandeira vermelha. Não, exato. É, ou então aquela plaquinha ali, aquele placar que fica ali na entrada do box de LED em cima da Heineken, que tá piscando na hora, bota ali, ó, fechado. Uma indicação ali, pô. Ali tá todo mundo vendo que tá fechado. Aí não tem errada, entendeu? É. Tá voltando. É, essas indicatões luminosas aí dizem que... Foi uma modernização que teve, né? Antes era na base da placa mesmo, das bandeiras e tal. Mas os pilotos convenientemente esquecem de olhar quando é uma bandeira amarela em classificação, quando pode tirar vantagem estratégica, acaba dando uma presepada dessa, né? Tem um canal no YouTube, não lembro o nome agora, posso verificar depois, mas ele solta os rádios, né? Que não saem na transmissão da televisão. Provavelmente. É, rádio da transmissão completa, assim, não é pago não. Tá aberto lá. Não sei como é que o cara consegue esses áudios, mas tá lá. Pirataria. Não tem o rádio do... É, pode ser. Mas tem o rádio do Hamilton lá. Ele perguntando, né? Putz, a gente fez besteira ou não fez? Vai ter punição ou não vai? Eu queria entender o que aconteceu de fato, né? A gente pode imaginar... A gente foi na TV, né? O Hamilton pegou o patinetezinho dele pra reclamar, falar um monte. Hamilton de patinete pra quretar com a organização, né? Então, mas a gente fica imaginando que o cara foi lá soltar os cachorros, né? Mas você vê no rádio, ele falando com a equipe... Fizemos caca. Um negócio mega profissional, super tranquilo, assim, sabe? Pessoal... É diferente da Ferrari, né? Que o Vettel fala alguma coisa, o pessoal, ok, estamos checando, ok, entendido, e nada acontece, né? Na Mercedes rola uma conversa profissional, o pessoal conseguiu se entender e, de fato, entendeu que a gente tava fechado mesmo, foi pagada a paciência, paga a punição. Não, Ferrari, pelo amor de Deus, né? O negócio não tem nem o que falar, sério. Não, e sem contar, o Vettel, o Vettel já tá com, tipo, de aviso prévio, então, tipo, o que ele falar vai ser a mesma coisa do que a Yuki solta na caixinha. Dana-se. Ai, cara, isso. Aliás, eu tô até vendo a página do Wikipedia aqui. Eu não tô de zoeira. Já botaram no site aqui, já o Vettel ficando em segundo o engraçamento da Toscana. Eu acho que deve ser o mesmo pessoal que botou a placa, o letreiro lá da 9ª vitória do Hamilton na classificação do UFC. Só pode. Aí, vamos lá. Pode ter certeza que muita gente que pegou pra assistir a prova, nas primeiras voltas, falou, ih, o Hamilton de novo, vou assistir o filme do Pelé. Aí, tipo, perto das 11 e pouco, tipo, vou ver o que que deu. Aí, olha o Gasly primeiro, tipo, meu, o que eu perdi? Não, aí você pergunta, você quer saber o que você perdeu? Eu vou te dizer o que você perdeu. Você perdeu o Gasly suando, chorando, pra segurar a vitória, porque o Sainz vinha com sangue no zóio pra cima dele. Babando. Babando, e deve estar pensando, vou tentar, e o cara ainda falando, olha, o Sainz tá em segundo, não faça caca, amigo. Não quero saber, eu quero ganhar essa corrida. Eu quero ganhar essa corrida. E, claro, o menino Stroll torcendo pros dois se pegarem e ele der a vitória. Olha que bizarro que ia ser, velho. Mas é que tá, né? O problema da Racing Point, tem dois problemas, ou três, né? Eles têm um carro que, lógico, é a cópia disfarçada lá da Mercedes, né? Só que o Pérez e o... Quatro problemas, vai. Ou três, vai? Três, três tá bom. Decidas. Mas o carro é igual. Só que os caras erram no setup, erraram no setup em Silverstone. De novo, botaram muita asa no carro, agora em Monza. Até na sexta-feira os caras estavam na base da serrinha lá, tirando peça de fibra de carbono debaixo do carro pra melhorar arrasto. Um negócio bem improvisado, assim. E o Pérez e o Stroll não conseguem converter o máximo de resultado quando eles têm o carro na mão e a chance de fazer isso, né? Até o Huckenberg fez mais do que o Pérez vinha fazendo quando teve a chance. O Stroll, na bandeira vermelha, pelas regras novas de bandeira vermelha, não sei desde que ano que tem, acho que foi alguma coisa em Mônaco, teve uma confusão de trocar pneu porque tava chovendo, pronto choveu, alguma coisa assim. Aí mudou essa regra e o Stroll não tinha feito a parada ainda quando deu a bandeira vermelha. E ele pôde trocar os pneus durante a bandeira vermelha, ou seja, é como se ele não tivesse feito nenhum pitstop na corrida. Ele ganhou ali, tranquilo. Gênio. Uns 20 segundos. E aquela história, quem interpreta bem o regulamento, não interpretou, né? O pessoal da Mimbers e o Tulé pra ontem. E foi sensacional. Então, aí na relargada, o Hamilton tinha que apagar a punição, o Stroll tinha posição de pista pra ficar na frente, só que a largada dele foi uma droga, né? O Gasly pulou pra frente, o Stroll deu uma segurada ainda no Sainz, e quando o Sainz conseguiu passar, ele ia estar uns 4 segundos atrás do Gasly. E aí começou a perseguição que o Eric tava comentando. E foi fantástico, assim. A partir daí eu comecei a acompanhar os... Eu comecei a acompanhar os tempos dos setores dos dois pra entender a dinâmica dessa perseguição do Sainz. E tava muito claro, o Sainz conseguia se aproximar do Gasly nos setores de velocidade, setor 1 e setor 3, que basicamente tem as chicanes e aquela redução ali da parabólica. No, entre aspas, miolo, que tem ali as duas curvas de lesmo, e tá muito mais em função da carga gerâmica do carro e a mão do piloto também, o Gasly conseguia recuperar quase tudo. Então, o pouquinho que o Sainz ia tirando volta a volta, era no primeiro setor, era em reta, era aceleração plena. Na hora de chegar ali nas curvas das variantes, o Gasly mandou bem pra caramba, e conseguia retomar boa parte do que ele havia perdido pro Sainz. Isso volta a volta, hein? Foi umas 10, 12 voltas nesse ritmo. Nessa pegada do setor 2, o Gasly conseguiu se recuperar. Então, não foi uma coisa que caiu no colo dele. Claro, evitou a circunstância da corrida, mas na hora que... Vai, filho, vai que é tua. Ele fez pro merecer. Quem ganhasse, velho? Quem ganhasse? Fosse o Gasly, fosse o Sainz, fosse o Stroll, caso os dois se espetassem e ele rendasse a corrida. Ou sendo ainda mais, sei lá... Todo mundo, velho, merecia essa vitória. Mas assim, como a gente falou, o Gasly vencendo, o Sainz segundo, o Stroll fechando o pódio. Só um detalhe que eu estava falando lá no começo, né? O Gasly fez a parada de boxe dele antes do Magnus e antes da confusão toda, né? Sim. Então ele ganhou posição de pista naquele instante, né? Sim. Se não fosse isso, mas assim, o... C na Fórmula 1 não existe, né? Na verdade, C é IF, né? IF em inglês é Fórmula 1 ao contrário, né? Então, desencana, não existe isso. IF em inglês é Fórmula 1 ao contrário. Eu vivi por vir isso. Sensacional. Muito boa. Seria pro Sainz, sim. Só que o Gasly teve a estratégia lá que acabou, que caiu no colo dele. A oportunidade de ter posição de pista é pra lutar pela vitória, né? É isso que eu quero enfatizar aqui. Na hora que ficou pra ele brigar, ele fez por merecer. Não foi mera circunstância da corrida, não. Não, pois é. E pra não dizer que a gente não falou do Hamilton. Ele caiu pra último? Beleza. No caso, caiu pra décimo sétimo lugar. Caiu pra último? Ok. Ele veio ganhando posição igual um louco. Fez a volta mais rápida? Claro que ele fez a volta mais rápida. Chegou em sétimo. Mais um pouquinho e chegava no Bottas. Imagina, se a Correia tivesse umas duas ou três voltas, passava o Bottas e aí... Aí, ó. Tchau. E mais uma coisinha pra encerrar aqui, antes da gente passar pros próximos... Pra gente passar pras preliminares aqui também. É... Com essa vitória do... Do Gasly. Muito provavelmente... Muito provavelmente a... A Red Bull vai começar a repensar de novo, né? Quem fica em qual carro. Até porque, né? Foi um lance... Depois de... Um lance... Essas tretas de... De Gasly não tá rendendo. Vamos chutar ele pra... Pra equipe... Pra... Pra... Pra Toro Rosso e botar o Albon. Aí o Albon não rendeu e agora vai... Quer dizer... O moedor de... O moedor de carne rubro-taurino vai ligar de novo. E aí foi aquela coisa também, Eric, que eu conversei ontem lá na Super Live. Tá, ok. Gasly sobe. Albon desce. O poder do vodka toma o pé na bunda. É a chance do garoto propaganda da CEMIG em entrar pra Fórmula 1? Menos. Menos, gente. Calma. Calma. Não, não. Eu tô colocando suposição. Apenas uma pergunta. Vai que... A teoria até faz sentido, mas... Ainda não. Mas quem que vale mais? O garoto da CEMIG ou o garoto do Putin? Para a reflexão. Ah, rapaz. Olha a que ponto chegamos, hein? Vamos lá. Classificação do campeonato por enquanto. Hamilton conseguiu ainda manter a liderança com 164 pontos. Volta de bota 117. Max Verstappen 100. E o resto do pessoal... Olha isso. Você vê os três principais. E lá pra trás o Lance Stroll, o Lando Nóis, com 57 pontos. Já são... Pra 110 são... Já perdi as contas. Dando-se. 53. 57 pra 110, 53. São 54. Quase o dobro. São duas corridas já. São duas corridas já. São 26 vezes 2 dá 52. Já são duas corridas já. O Max já abre duas corridas de vantagem pro resto do grid. Né? Próxima etapa, semana que... Semana que vem, é isso? Semana que vem. Lá em Mugello. Onde a Ferrari vai tomar mais um pau da concorrência. E eu... E eu não tenho pena não, velho. Eu sou ferrareste, mas eu sou o meu. Ah, não. Você não adivinha. Dana-se. Vamos lá aqui falar rapidamente aqui do... Aqui rapidamente também. Teve as categorias de acesso. Teve a Fórmula 2 também. Aliás, Mário viu isso. Mário pode falar um pouquinho. O Mick Schumacher começa a demonstrar sinais de que já tá pronto pra subir Fórmula 1. Eu acho, não sei. Ou tô falando bosta. É uma torcida nossa, né? De ver a história continuar aí. Mas tem outros caras bons aí na Fórmula 2 também. Acho que o Schumacher precisa ficar ainda mais... Sei lá, mais uma, duas temporadas. Exatamente. Tem uma... Ele tá, esse ano, candidato ao título aí, né? Vamos ver o que acontece. Vai que ele é campeão, muda a opinião aqui. Porque ele vai ficar super cotado. E tem equipe na Fórmula 1 que poderia abrigá-lo com certeza como piloto da Academia Ferrari, né? Até, mas pensa comigo. O moleque larga em sétimo. O moleque larga em sétimo. Ele vira a variante da primeira avante em segundo. Em segundo. Puta largada. Realmente. Isso depois de bater na classificação, né? Acabou ficando em sétimo, que teve um acidente na classificação. Muito parecido com o que o Verstappen fez também no treino livre. O Red Bull, que é um carro arisco, né? Quando perde ali a sustentação aerodinâmica, o carro vai, não tem tempo de irração nenhum. Teve aquela batida na Ascari. Na saída da Ascari. Perdeu a traseira, acabou batendo. Ficou em sétimo, largou super bem. Pulou pra segundo, né? E fez uma corrida super constante no final. E acabou com a vitória merecida pra ele. Fez uma baita corrida. Só que assim, o Aylott tava liderando bem a corrida, né? E tava fácil pra ele. Essa foi a feature race, foi a corrida do sábado, né? Sim, sim. E os pilotos tem lá que fazer um pit stop obrigatório. Só que, no caso do Aylott, né? Deu aquela engasopada na saída. Perdeu posições. E teve que fazer uma corrida de recuperação. O Schumacher foi pra frente, dominou o restante da corrida. E venceu com méritos, né? Venceu com méritos, ele, Lucas Giotto e o Christian Lungar fechando o pódio. Pedro Piquet P12, Brugovic P16, Guilherme Samaya P21. Aí no domingo, né? Foi domingo a segunda corrida, né? No domingo teve a... Isso, domingo é sprint race. Teve a sprint race. O Dan Ticton venceu a corrida, né? Só que... Só que assim, o cara resolveu fazer o favor de... De deixar o carro ficar sem gasolina. E como não tinha sobra pra poder levar pra mostra, obviamente ele foi desclassificado. A vitória acabou ficando com o Carlo Aylott, seguido por Christian Lungar. Mick Schumacher fechando o pódio em terceiro. Guilherme Samaya P15, Pedro Piquet P18. O Grugovic nem terminou a corrida. Classificação do campeonato. Temos o Carlo Aylott com 149 pontos. O Mick Schumacher com 143. Mário... Olha aquela parte que você falou agora há pouco. O Mick tá chegando. O Mick tá chegando. Isso não vai prestar. Não vai. Fechando aqui a classificação. O Swartman com 140 pontos. Brugovic 67 na 11ª posição. Pedro Piquet com 2 pontos em P19. O Samaya continua zerado. Lá na 23ª posição. Ele e o Marino Sato. Ele que foi o campeão da Eurofórmula Open. Seguem zerados no campeonato. São os últimos que estão zerados ainda. Próxima etapa também em Mugello. No próximo final de semana. Rapidamente falando da Fórmula 3. A primeira corrida com o Sebastian Fernandes quase fazendo um strike na largada. Parabéns. Parabéns. Quase fazendo um big one. A vitória da primeira corrida foi do Frederic West. Seguido por Theo Porcher e Oscar Piastri. O Enzo Fittipaldi ficou indo na 9ª posição. Igor Fraga na 24ª posição. O Enzo na segunda corrida quase venceu. Obrigado pela liderança com o Zendeli. Mas aí teve um pneu furado. E aí ficou lá para trás. Vitória do Jake Huggins. Seguido por Liam Lawson. E Theo Porcher e Igor Fraga na 18ª posição. O Enzo Fittipaldi ficou na 20ª posição. Classificação no Campeonato Oscar Piastri com 160 pontos. Logan Sargento com 152. Liam Lawson 135. O Enzo Fittipaldi com 9 pontos na 18ª posição. Igor Fraga com 1 ponto na 23ª posição. A próxima etapa e também o encerramento da temporada da Fórmula 13 em Mundial. Também no próximo final de semana. Carlos e Mário antes de fechar aqui esse pedacinho aqui. Mais alguma coisinha para comentar rapidamente. Ah, do F2 aí dos brasileiros. Comentar que o Drogovic de longe é o melhor da safra, né? E ainda na F2. Eu estou curioso para ver essa rivalidade do Piquet e do Alessi. Que veio da F3. Mas até agora não aconteceu nada ainda. E tem uns caras na F2 que estão perdendo o bonde para a Fórmula 1, hein? Vão virar veteranos de Fórmula 2 logo, logo. Acho que o White, King, Giotto, Deletraz. Os caras estão fazendo hora extra já na Fórmula 2. E também estão fora para disputa nesse ano, né? Então eu acho que o Ayelot ainda não... O Aitken, Aitken, não o Ayelot. Ah, o Aitken. Ah, o Aitken. Isso. Aitken já está meio que perdendo o bonde. Agora, Deletraz já perdeu o bonde. Giotto também já perdeu o bonde. Um que se não abrir o olho vai perder também. O Guaniozu, que ainda é piloto Renault. Mas se não abrir o olho vai ficar veteranaço. Ele teve um fim de semana bom até. Conseguiu disputar bem as posições ali. Fez alguns pontos, mas está bem fora da disputa, né? Vocês estão ligados que existem outras possibilidades, né? O que a gente falou esses dias atrás. E até que está mandando bem o Tsunoda. E não duvide também que aquela coisa... Quando a gente falou um pouco atrás da Fórmula 1. Aquela história do meu motor, meu piloto, né? Pode ser que o Tsunoda entre numa AlphaTauri da vida também, né? Como exigem os japoneses. É, acho que é um palpite forte esse, hein? Pela Honda, realmente. Aqui então. Só para fechar aqui o bloco rapidamente. Outra lista que a gente precisa aqui mencionar. Alesi, Panis, Montoya, Rosberg, Hamilton, Maldonado, Leclerc e agora Gasly. Estes são os pilotos que foram campeões. Ex-campeões de Fórmula 3000, GP2 e Fórmula 2. Que venceram pelo menos uma corrida na Fórmula 1. Ou seja, nem sempre o cara que vence consegue chegar lá. Mas quando chega pelo menos tem que fazer um pouquinho de história. Vamos mudar a vinheta rapidamente aqui. Vamos falar um pouquinho de... Também um pouco mais de Monopost. Só que teve... É coisa rápida. É coisa rápida. Só para a gente fechar o bloco aqui. Que teve também essa semana lá na... Lá na... Em Indianápolis. A... A Road to Indy. Vai, toca a vinheta rapidamente. Monopostos. Primeiro com a Pro 2000. Né? Que teve as três corridas... As três vencidas pelo Stingray. Caraca, eu sempre me confundo. É Stingray Robb, né? Ele que deve ser... Acho que nas horas horas ele faz... É... Luta livre, cara. Com esse nome, né? Parece Ted Boy Marino. Só faz Stingray Robb. Mas enfim. Primeira corrida ele venceu. Seguido pelo Hunter McEorrea e Parker Thompson. Na segunda corrida o pódio foi completado por Devin DeFranchesco e Artem Petrov. Na terceira corrida a vitória também do Rey Robb, seguido por Hunter McEorrea e Artem Petrov também. O Rey Robb já marca 256 pontos na classificação, seguido por Devin DeFranchesco e Artem Petrov. O Francesco com 240, o Rey Robb com 256 e o Petrov com 207 pontos. Também teve o SF2000 também no Indianápolis. Até que enfim o Rasmussen não venceu a corrida. E aliás, Carlos e Mário, teve momento histórico. O Eduardo Barrichello vencendo as duas primeiras corridas. Com a participação aloprante do seu Rubens lá na torre. Quase chorando, porque é bem típico do seu Rubens. Ele quase não chora. Tenha dó dele, cara. Eu nunca vi ele chorando na vida, mas enfim. A primeira corrida o pódio foi completado por Hit Gold e Kiko Porto. A segunda corrida, também vencida por... As duas venções do Barrichello. Foi completada por Jack William Miller e Christian Brooks. O Kiko Porto ficando na quarta posição. A terceira corrida tem vitória de Hit Gold, seguido por Christian Brooks e Kiko Porto. O Eduardo Barrichello na quinta posição. Classificação do campeonato. Temos Christian Rasmussen com 244, Hit Gold 194. O Dudu Barrichello com 187 pontos. O Kiko Porto na nona posição com 103 pontos. A próxima etapa, tanto da Pro2000 quanto da USF2000. A confirmar se foi em Mid-Ohio ou em Nova Jersey no final de semana de 9 a 11 de outubro. Vamos ver como é que fica aí essa brincadeira. E a gente espera que as coisas fluam numa boa. Vamos encerrar esse bloco. Ô Eric, antes de terminar o bloco rapidinho, na USF2000 teve um acidente bem louco do Brandon Eves. No fim, na hora que pega a parte do oval pra chegar na linha de chegada, ele tomou um toque, cara. O carro capotou e deu no muro. Foi um acidente louco. E assim, ele acabou machucando as costas, um pouco as vértebras. Foi pro hospital e talvez não corra a próxima prova. Vai ficar em recuperação. Então esse já não entra no RK, senhor. Não, não entra. Mas assim, depois a gente pode colocar nas páginas do Bandeirado o acidente. Que foi feio, viu? Foi feio. Isso aí é um trabalho para o pessoal que alimenta as redes sociais do Bandeirado. Vamos fechar esse bloco. Então, palate estourado. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Bandeirado.